Oiê, tudo bem? Hoje é uma quinta-feira, eu vou começar um vlogzinho aqui pra vocês, eu nem ia gravar pra falar bem a verdade, mas eu vou sair, né? Eu vou sair assim, na minha cidade mesmo, eu vou ali na minha mãe. Mas eu gosto de gravar pra vocês quando eu saio, porque aí eu posso fazer imagens diferentes, sabe? E não fica amassante, é só aquela coisa de dentro de casa, sabe? Dentro de casa. Não fica amassante pra vocês e pra mim também, pra ser bem sincera, porque acaba ficando chato, sabe? Eu só filmar a mesma coisa sempre, as mesmas imagens sempre, do mesmo jeito sempre. Então quando eu saio assim é gostoso, eu tenho imagens diferentes pra fazer pra vocês. Quando você tem animal de estimação, comer é sempre algo meio complexo, não é mesmo? O que você quer? Você quer pão? A neguinha quer pão? Só um pedacinho, tá bom? Vamos mostrar pras pessoas que você é um cachorrinho educado. Gente, vejam isso. Ai meu Deus, como você é linda, mocinha! Como eu sou educada, viram só? Agora ela não vai me dar sossego, porque eu não costumo dar quando eu tô comendo, né? Porque senão ela não sai daqui, quer ver? Ela vai voltar desesperada por causa de um pedacinho de pão. Porém, às vezes eu dou, dependendo do que for, às vezes eu dou pra ela depois. Eu como e deixo um pedacinho dela e dou pra ela comer depois. Mas não é tudo não, que tem coisa que faz mal e às vezes é de pouquinho, sabe? Mas... Tem um chachorrinho, é isso, né? Chachorrinho, chachorrinho, ó o rabinho do chachorrinho. Coisa linda da Ana. Tô pronta, tô escolhendo um batom, porque eu não sei vocês, mas eu não sei sair de casa sem batom. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo sair de casa sem batom. Nem que seja um batom clarinho. Tudo bem, eu tô indo ali na minha mãe, sabe? Mas eu preciso passar. Tive que te mudar de mão, amiga, desculpa. Vou passar esse aqui da Avon, ó. Cadê o nome? Carmin da Avon, porque sou dessas. Ele é lindo, gente, eu adoro. Olha aí. Olha isso. Ele não é mate, sabe? Eu gosto mais de batom mate. Mas ele é um... Nossa, minha irmã é cheia de batom, veja bem. Ele é um cremoso... Assim, acho que vocês vão ver melhor. Dá pra ver? Ele é um cremoso... Chega mais perto da janela. É mais seco. Não é muito brilhoso. Ele fica meio assim, sabe? Mas ele não é brilhoso. E só dele não ser brilhoso, estou feliz. Então agora eu vou, vou guardar meu batom lá. Vou fechar a casa. Ah não, eu preciso colocar água nas plantas. Esqueci. Ai, gente, como que faz sair e deixar a Xena chorando? Ai, ela tá lá chorando. Ai, que eu tô escutando. Por isso que eu quase nunca saio de casa. Gente, é muito difícil sair. Depois que eu saio, até que eu fico de boa. Mas até eu sair de casa, eu fico... Ai, muito difícil eu sair. Eu tenho dó de deixar ela, sabe? Não é aquela molecada assustando pipa. Eu tenho medo deles derrubarem a pipa em casa. Tentar pegar, sabe? Ai eu fico com receio de machucarem a Xena. Fazer o que, né? Eu rezo hoje de sair de casa com a Xena ou sem a Xena lá. Eu rezo pra Deus cuidar da minha casa, do meu cachorrinho. E é isso. Vou mostrar um pouco do caminho pra vocês, tá bom? E aí, eu vou mostrar um pouco do caminho pra vocês. E aí, eu vou mostrar um pouco do caminho pra vocês. Andar por aqui, isso é ruim quando tem cavalo O cachorrinho me assustou, vaca, e eu não gosto Ai cachorrinho, para isso é uma delícia Isso aqui está parecendo uma cena de filme de terror, não está? Caminhando num bosque assim, ó, ai meu Deus Cheguei da casa da minha mãe, gente, já está de noite Trouxe a minha encrenquinha junto, a minha filhada veio dormir aqui Só que a madrinha muito esperta, esqueceu que tinha que arrumar a cama para ela dormir, né? Então vou dar uma ajeitada nisso aqui agora Ai, e é isso Bom, agora isso aqui é um quarto, essa aqui é a mantinha dela Gente, olha que bonitinha, igual a minha branca, só que é azulzinha, eu vi dessa também Bem bonitinha Eu vou pôr o meu dredom para ela também, só que ele está difícil de pegar no guarda-roupa Então depois meu marido pega e eu coloco aqui em cima para ela Dei uma limpada aqui, ali ela põe as coisinhas dela Agora está de boas aqui Só vou passar uma vassourinha E vai ficar tudo certinho para ela dormir Trouxe o feijão cozido já na casa da minha mãe, gente Eu levei o feijão, a vasilha E ela fez a panela de pressão para mim Porque eu não uso panela de pressão, né? Então lá é mais rápido Eu já ia mesmo Aí já levei Ela cozinhou para mim, agora eu vou congelar o feijão já Deixar tudo bem congeladinho Que o meu já acabou Que eu cozinhei da outra vez, já acabou já Já vou guardar um feijãozinho novo Aí eu trouxe o ovo também Porque daí ela compra aquelas 30 ovos, 10 reais, sabe? Ela compra E para mim 30 é muito, né? Aí ela divide uma placa comigo Então já trouxe, está aqui na sacola atrás Só vou guardar os ovos também Apertei Está gravando? Está Está contando um minutinho? Sim Gente, estou aqui Vou fazer o arroz já para amanhã Estou com a minha assistente ali Que agora eu tenho quem apertar o play e o pause Para mim vem falar o oi aqui na frente Minha assistente já está pronto para dormir Oi, gente Olha para vocês verem Eu faço o pause Eu vou... Ai, pai do céu Vou fazer o arroz Vou deixar pronto Porque daí amanhã na hora do almoço Eu esquento esse arroz E ponho o restinho que está na geladeira em cima, sabe? Já deixo pronto O frango já descongelou Está tudo assim, ajeitado E aí eu acho que eu vou fazer também um bolo Bolo de laranja Para a gente tomar café agora à noite, amanhã Eu vou fazer isso aqui Mostrar para vocês Depois eu já vou finalizar o resultado do bolo Tudo já vai no próximo vídeo, tá bom? Estou fazendo o bolo Seguindo a receita Gente, eu preciso passar esse caderno a limpo Porque está triste Vamos lá Duas coisas que eu queria falar para vocês Eu nunca coloco a quantidade de ovos que pede na receita Por exemplo Esse bolo pede quatro ovos Eu só coloco dois, entendeu? Dependendo, às vezes, se a laranja não está com muito caldo Enfim Às vezes, se eu sentir que precisa Eu coloco mais um Mas nunca precisa, gente Todas as receitas que eu faço Eu faço com menos ovos Quando pede assim, quatro, cinco ovos Eu sempre ponho menos E eu gosto também de pôr aveia Se fosse no liquidificador Se essa parte fosse no liquidificador Eu colocaria mais dessa aveia aqui Porque ela não é a farinha de aveia, né? Ela ainda é meio grossa, tá vendo? E a outra que eu tenho é em flocos Então, se fosse a farinha Eu colocava metade da de farinha de aveia E metade de trigo E como é dessa daqui Não vai bater no liquidificador Eu vou colocar metade da metade De farinha de aveia, tá? Música Música Vou finalizar já esse vlog Mas vou continuar gravando pra vocês Vou mostrar o resultado do bolo E continuo amanhã também Mostrando o dia, tá? Mas é porque eu tô finalizando Porque eu ainda vou editar ele hoje Pra já carregar ele E hoje pra amanhã Já tá no canal pra vocês Então, assim Tempo real aqui com a Ana, tá bom? Bom, então é isso Se você gostou do vídeo Deixa o meu joinha aqui Que ele é muito importante Pro crescimento do canal Se inscreve aqui Pra não perder os próximos vídeos Um grande beijo Fiquem com Deus Tchau Dá tchau, Maria Tchau 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 Tchau